As tropas iraquianas continuam seu avanço para recuperar a cidade de Mossul das mãos do grupo jihadista Estado Islâmico. Militares iraquianos avançaram neste sábado com apoio de caças e helicópteros até a sede administrativa de Mossul, no centro. Eles enfrentam uma crescente resistência dos combatentes jihadistas que utilizam civis como escudos humanos, segundo dirigentes da milícia iraquiana. Nos últimos dois dias, centenas de pessoas fugiram da cidade com o avanço da milícia, que já se posicionava a 500 metros do consulado turco. Segundo dados de ONGs, ao menos 750 mil habitantes continuam sitiados no ocidente da cidade.